Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos carros da nova DLC que chegou ontem no Forza Rorais 1.5. Obrigado, João, por fornecer essa DLC aqui pra mim. E o primeiro carro é o Batista, tá? Da Pinifarina, que eu chamei de Panifarina. Esse carro aqui é um carrinho elétrico, tá? Como ele é um carro elétrico, a única opção que a gente tem na conversão é a troca de transmissão. Ele é um carro AWD. E se a gente for pensar em corridas, eu preciso saber o nível de aderência desse carro, né? E olhando aqui, a 97 km por hora 1.25 e a 193 1.37, ele tá mais pra nível de aderência de um carro classe A do que um carro S2. Cara, eu coloquei todas as peças nele e, engraçado, ele tá com a classe quebrada, porque o máximo que ele chegou foi 928 aqui. E o nível de aderência dele é de um carro S1. Cara, eu gostei do design do carro, achei ele muito bonito, mas um Rimac Nevera é muito melhor do que esse carro aqui, viu? Porque esse carro aqui o pessoal vai aproveitar mais pra fazer placa de perigo e radar de velocidade. Eu acho que o Rimac Nevera é melhor do que esse carro aqui. O próximo carro dessa DLC é esse belíssimo Bentley aqui. Eu não sou fã de carro conversível, mas como esse aqui tem como fechar, eu gostei dele. Carro muito bonito, tá? A gente sabe que esse carro aqui é um carro de luxo, então o esquema dele não é corrida, né? É um carro que tem várias opções de troca de motor, tem muita opção aqui. Ele é um modelo tração nas quatro rodas, bem seguro de andar. O ponto negativo desse carro aqui é o peso, né? Ele pesa 2.400 quilos. E pra piorar, ele tem a aderência de um carro classe B. Pra quem quer fazer corrida, ele fica um carro com nível de aderência aceitável na classe A, tá? Com aerofólio e para-choque do Forza. E tem que colocar pneu de corrida, mas esse aerofólio do Forza eu acho que não combina muito com o carro, né? Comentei o que você acha. Cara, pra dar o rolê com a galera no mapa, pra tirar umas fotos, o carro é muito bom. Mas pra corrida, não compensa. Nem corrida online, tá? É um carro mais pra dar o rolê com a galera. Manos, nós temos aqui esse belíssimo carro Mercedes AMG Hammer Wagon. Carro muito bonito, né, velho? O pessoal tá compartilhando muitas fotos aí, muitos vídeos dando rolê com esse carro aqui pelo mapa. É um carro que tem várias opções de troca de motor aqui, tem V12, V10, V8, tem muita coisa boa. É um modelo AWD, essa DLC só veio o carro AWD, hein? Esse carro aqui, pra quem não tá nem aí em estragar o design dele, você pode colocar o aerofólio do Forza aqui, tá? E o nível dele abaixa. É mais um carro pesado, tá? Mano, escuta o barulho do motor desse carro, tanto que é top. Cara, se você quer dar um rolê de boa na segurança, tá? Segurando o carro de boa, esse carro aqui tem que ser um modelo classe B, tá? Mas um modelo classe B pra fazer modo campanha. O nível de aderência dele é de um carro classe B, mas não dá pra segurar muito, porque é um carro muito pesado. Esse carro pesa 1.700 kg. E um carro classe B normal pesa na casa de 1.200 kg. Então a diferença de peso é muito grande. Ele tem um nível de aderência de carro classe B, mas lá no limite. E o peso dele é muito alto. O pessoal do Forza esqueceu de aumentar a aderência dos carros. E o último carro dessa lista é esse belíssimo Jaguar aqui, que veio com a roda feia. E eu troquei a roda dele. Não mexi na questão aerodinâmica dele. Esse carro aqui tem uns detalhes bem interessantes, tá? Esse carro aqui tem um monte de motor V12 aqui. De motor V12 tem 3, tem um V10 e um motor original. Original é um carro tração nas 4 rodas. Isso é um ponto positivo. Tem mais estabilidade. Outra coisa. O aerofólio desse carro e o para-choque dele são ajustáveis. Isso é um ponto positivo, porque a gente mantém a estética externa dele original. Muito bom isso. Para mim, esse aqui é o melhor carro da DLC, porque você não precisa colocar aerofólio nem para-choque do Forza. Ele anda muito bem. É um carro muito bom de modo campanha. Dá para você levar para o modo online se você colocar outras combinações de peças. Principalmente se você tirar o motor original dele. Dá para ele ganhar um pouquinho mais de aderência. Eu achei os números dele parecido com a Mercedes AMG Black, tá? Mas esse carro aqui, a Mercedes, eu achei muito mais equilibrada do que ele. Ela entra muito bem nas curvas. Não é muito de sair de traseira. É um carro mais equilibrado. Mas eu não desisti desse Jaguar, não. Depois eu vou dar uma olhadinha certinha nele para a gente ver se ele consegue, pelo menos, ter o desempenho parecido da Mercedes. Com o motor original, não gostei muito, não. Achei bem arisco. Talvez é porque o carro é um pouquinho pesado, né? Comparando aí com o Ford GT, esse carro aqui não tem nem chance. Se eu não me engano, essa DLC está valendo R$25, né? Cara, o único carro que presta aqui, na minha opinião, é o Jaguar. O resto aqui, eu não gostei muito, não, tá? Achei os carros tudo pesado demais e com baixíssimo nível de aderência. É uma DLC para fotógrafo. Para quem gosta de corrida, essa aqui, eu acho que é pior até do que a do Veloz e Furioso, que é terrível também. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você vai comprar essa DLC aqui ou você vai deixar de lado e esperar alguma promoção? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.